Esse foi um dos probleminhas de trânsito na rotina. Antes fiquei preocupado, ontem às 6 horas da tarde o Rogério foi a julgamento, acho que você não estava nem sabendo. E nós ficamos apreensivos até agora de manhã, mas graças a Deus o Fó recebeu uma partida só de suspensão e está rápido para jogar. O problema nosso agora é o Léo, né? Infelizmente não participou do treino e nós nem vamos levar ele para a viagem, deixar ele se recuperar bem, porque ninguém está inteiro, né? E graças a Deus o seguidinho voltou e tal. Então saiu um, entra outro e vamos tocando, né? Mas pelo menos o pessoal está mais feliz, mais alegre, espero que eles consigam levar essa alegria, essa tranquilidade para o jogo e que a gente consiga desenvolver um bom jogo novamente. Bom, de qualquer forma a maneira de jogar não vai mudar, né? É, parece que foi uma linha. Como nós não temos tempo de treinamento, então a gente colocou o Gustavinho como segundo atacante, agora vamos escolher o que o Gustavinho ensina. Então o estilo de trabalho, a parte prática vai ser a manutenção. E manutenção do bom futebol, né, Lil? Porque jogou muito bem lá contra o PSTC. Eu fico tão feliz de vocês colocarem isso que o torcedor, né? As coisas boas têm que ser passadas para a torcida. Mas as coisas ruins também, né? Isso é importante. Então, maravilha, a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Em cima desse bom trabalho, o resultado positivo, que nesse momento é mais importante para nós, né, Tio? Mas eu acredito que eles vão jogar um pouco melhor, porque o campo também proporciona essa situação. Obviamente que nós temos que estar bem equilibrados na parte tápica, na parte defensiva, porque o Fosso do Iguaçu vai vir para cima do nosso time e não nos despeda nada. Então os primeiros 15 minutos vai ser uma coisa normal e natural. Nós tomamos um sufoco, então nós temos que estar precavidos na situação e tentar com calma, tentar equilibrar o jogo o mais rápido possível. É claro que todo mundo joga para ganhar, mas o empate é um bom resultado, né? Eu acho que nesse momento não podemos nem pensar nisso, Tio. Nós temos que pensar em resultado positivo, né? Porque se nós ficarmos pensando em empatar, a tendência é perder, né? Então vamos lá, respeitando o Fosso, que também vai vir para cima do nosso time, porque eles também estão precisando da vitória. Mas eu acho assim, não existe diferença nenhuma. Eu como técnico, assim, você como recorde, não tem nada a ver jogar em casa e jogar fora. Você tem que jogar bola, né, galera? Cara, eu acho que já foi a época que você tinha que ter preocupação e medo de jogar fora jogado. Eu acho que nós temos que sair daqui com confiança, encarar o Fosso de peito aberto e tentar surpreender eles lá dentro de casa, porque a gente pague nada melhor em termos de classificação. Agora, o clima é outro, a confiança é outra. A gente sempre falava de confiança, confiança. Acho que agora já essa confiança voltou, né? Muda, né? Agora, para vocês, da imprensa é importante, para a torcida é importante, para os jogadores é importante. Agora, eu como técnico, eu tenho que saber controlar tudo isso aí, né? Por exemplo, agora, com o Guilherme, estou aqui a brincadeira, estou tudo feliz, só você dar uma olhada ali, você vê a alegria deles. Agora, a partir do que nós entramos dentro do ônibus, é concentração e foco no Fosso, porque ninguém viveu do passado, né? No passado já foi aquela boa apresentação do nosso time, lá no PSTC, foi importante para nós? Claro que foi, mas já faz parte do passado. Agora, nós temos que se concentrar no Fosso para tentar buscar uma posição melhor dentro da tabela. Tá certo, bom jogo, boa sorte. Para nós todos, muito obrigado.